E aí geral, Naldinho na voz, 10 da 40 na voz, tamo junto, música nova, mandar um sobe com meu parceiro Murilo Azevedo E aí Murilo? Viver solteiro, vida de solteiro, o ano inteiro moleque, mais ou menos assim ó, se liga aí Pega a visão ó Não adianta mais chorar, ou vai doer quando a saudade bater Ou vai tentar me encontrar em outro lugar, mas não vai me achar, eu apenas vou dizer Não perdi as esperanças, estou vendo que tá ocorrendo mudanças Tô no fluxo, onde a bandida dança, gosta de doce igual criança Céu lança, tão lança, e os moleque na malandragem A vontade, tão embarcar na nave, que dá um salve nas piranhagens O que vale é sacanagem, que o sexage é a vontade dentro da esporte live Solteiro sim, sozinho nunca, com o arém, cheio das malucas Sobe mexendo com a bunda, e desce tremendo com a bunda Meu passatempo é viver essa loura Tinha um tempo pra cá, eu tô mudado Tô deixando a tristeza de lado, e vivendo mais aliviado No conforto da BMW, final de semana e feriado Esquizo o redivo degradado Ai meu Deus, que momento bom Tô saindo sem da satisfação Tô girando por esse mundão Na minha melhor ocasião Por isso eu acordo primeiro E peço para o meu verdadeiro Me deixar viver desse jeito Por isso eu quero O ano inteiro Ficar solteiro Viver solteiro Eu tô bom Eu tô mandando Além do desapego Ficar solteiro Viver solteiro Viver solteiro Viver solteiro Viver solteiro Ficar solteiro Um ano inteiro Vai segurando Tamo juntos Faz de tudo Vai segurando